O que a beleza te escolheu para se representar? O mundo pode ser seu, você só deve ser ou estar Porque o belo te erigeu para se mostrar O mundo quer te pertencer, é só você querer ou desprezar Comigo não, belíssima, com truques não, belíssima Comigo nada menos do que você me deixou entrever Por trás do aço do reflexo que te faz embebecida Porque a beleza te escolheu para se representar O mundo pode ser seu, você só deve ser ou estar Porque o belo te erigeu para se mostrar O mundo quer te pertencer, é só você querer ou desprezar Comigo não, belíssima, com truques não, belíssima Comigo nada menos do que você me deixou entrever Por trás do aço do reflexo que te faz embebecida Comigo não, belíssima, com truques não, belíssima Comigo nada menos do que você me deixou entrever Por trás do aço do reflexo que te faz embebecida Comigo nada menos do que você me deixou entrever Comigo nada menos do que você me deixou entrever